Ele é o Deus Forte Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita É o Deus Poderoso, o Grande Deus É o Parque da Fornalha que cita e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Apetineiro Sempre o verdadeiro Deus, os leões rejuaram E nada aconteceu Também é o Buscada, o verdadeiro Deus Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita É o Deus Poderoso, o Grande Deus É o Parque Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita É o Deus Poderoso, o Grande Deus Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita É o Deus Poderoso, o Grande Deus Ele é o Deus Poderoso, o Grande Deus Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita É o Deus Poderoso, o Grande Deus Ele é o Deus Forte, é o Jeová O Mar, a sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita É o Deus Poderoso, o Grande Deus Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita É o Deus Poderoso, o Grande Deus Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita É o Deus Poderoso, o Grande Deus Ele é o Jeová, Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita É o Deus Poderoso, o Grande Deus Ele é o Jeová, o Mar, a sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita É o Deus Poderoso, o Grande Deus Ele é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita É o Deus Poderoso, o Grande Deus Ele é o Deus Forte, é o Deus Forte, é o Leão da tribo digita O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação É mistério santo na congregação E mistério santo na congregação Que está ligado vai receber O dia norte do Guê Novo Foi o dia no dia Então, para a uma coisa É mistério santo na congregação É mistério santo na congregação É mistério santo na congregação A CIDADE NO BRASIL 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 Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação O varão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério Dentro da congregação Este varão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil, ele é a solução Quebra todos os laços, tira a murmuração Como este varão de fogo, ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção E o cabelo de sanção E o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação E aí Música Pela marenda de fogo, neste lugar É o fogo do espírito, sinta o fogo te tocar Pela marenda de fogo, neste lugar É o fogo do espírito, ele vai te renovar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, sinta o fogo te queimar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta esse poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba a sua unção e comece a glorificar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba e sinta ele te encher É o poder de Jeová Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba e sinta ele te encher É o poder de Jeová É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e comece a glorificar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e deixa ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Receba, receba e é o poder de Jeová Receba, receba e é o poder de Jeová Eliseu pediu adeus por som dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado Deus lhe atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo Porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu Ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias 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 E receba um som de Eliseu Eliseu pediu adeus Por som dobrada Elias falou coisa dura Pega a capa de Elias Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo Porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu Ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto